Ele não tinha qualquer beleza Com majestade pra nos atrair Nada havia em sua aparência Para o desejarmos Mas rejeitado entre os homens Ainda se encargou nossas três O seu castigo nos traz paz A esperança não se esvaz A oferta pela culpa Ele ofereceu Pra satisfazer o Criador Ele morreu Pra que a sua luz em nós pudesse brilhar O brilho do amor Se entregou em nosso lugar Mais rejeitado entre os homens Ainda se encargou nossas flores O seu castigo nos traz paz Que a esperança não se esvaz A oferta pela culpa Ele ofereceu Pra satisfazer o Criador Ele morreu Pra que a sua luz em nós pudesse brilhar O filho do amor O filho do amor Se entregou em nosso lugar És o Cordeiro Que pelos nossos pecados Foi espalhados Foi espalhado sem dizer Uma só palavra Se entregou aos cravos Perramou sua vida Até a morte Provando a ira amarga Pra nos dar Sua doce graça E nos fazer Viver Lá da lá 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 Bom, se você gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Valeu!